Galera, salve aí galera Deixa seu like aí galera, deixa seu like aí galera Pra ajudar o canal Inscreva-se aí também, ative o sininho de notificações E é nóis galera, bora pro vídeo aí mano Hoje eu tô bravo, hoje eu tô bravo galera Essa racista aí mano, fica falando da menininha lá O que a menininha tem a ver mano? O que a menininha tem a ver? Coitada da menina Adotou agora já tá sendo preconceito Nossa, eu tenho preconceito, tá louco mano Isso é louco mano, para com isso mano Para com isso velho, por favor mano, para com isso Caramba mano, isso é louco velho Pelo amor de Deus mano, para velho Para com isso mano Hoje eu tô bravo galera, vou pegar meu martelo Pegar meu martelo aqui galera Meu martelo Martelar a cabeça, é martelar mano, martelar Acho que tem um parafuso solto na cabeça dela Parafuso solto, vou martelar Tem um prego e um parafuso solto Vou martelar a cabeça dela para ver se volta ao normal Porque isso é louco galera Para que ter preconceito meu, para que velho Diga não ao racismo velho Coloca aí, hashtag não ao racismo É galera, não tenha preconceito Por favor galera, porque essa mulher é mal educada Viu o nariz dela? Você viu o nariz dela? É assim mano, é assim o bagulho Dei finurinha assim Ainda fica xingando a menininha moreninha lá Para mano, para com isso, pelo amor de Deus Isso é coisa aí, no mundo é cheio né Cheio de preconceito Você tá louco Por isso tive a prender todo mundo que tivesse preconceito Não pode ter preconceito galera Não pode, coloca a coisa na cabeça de vocês Não pode Isso é um recado para aquela racista lá Então roda o vídeo aí Que ela ficou xingando a menininha aí Essas palavras aí Nossa mano, você é louco Me senti muito velho, senti muito no meu coração Então coloca o vídeo aí, eu vou colocar o vídeo aí para nós ver Beleza galera? Então galera, olha o vídeo aí Fica vendo aí Eu queria entender os falsos Os puxa sacos Que me criticam Pela minha aparência Nossa palavra que ela fala com a menina Nossa ideia Olha a palavra que ela fala com a menina Para com isso mano Como a sociedade impõe esse tipo de beleza Mas ficam lá No Instagram do Bundo Galeasso Elejando aquela macaca Macaca A menina é preta Tem o cabelo horrível De maquilo de palha E tem o nariz de preto Horrível E o povo fala que a menina é linda Aí essas mesmas pessoas Vêm no meu Instagram Me criticar pela minha aparência Então você só está puxando o saco Porque é adotada por famosos Filha não é Porque é como que duas pessoas brancas Brancas Dos olhos claros Vão ter uma filha preta Você viu a palavra que ela está falando Você viu a palavra que ela está falando Machuca até na aula Você é louco Nossa Nossa mano do céu Mano Você é louco Mano Você já olhou no espelho Você já olhou no espelho Você é louco Você parece o Michael Jackson Para Para de ficar falando isso Já que ela te criticou Até a Anitta Para Fica criticando os famosos Nossa mano Está zoeira mesmo Nossa mano Mas o Bruno Gagliasso entrou No processo contra ela É Tontona Vai achando que o Bruno Vai deixar barato Desse jeito Vai nessa Vai nessa Também é famoso Viu Ele é famoso demais E ainda tem muito dinheiro Eu acho Deve ter Para processar Então galera Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Galera E este o dedo de like Este o dedo de like Galera Tamo junto Valeu E inscreva-se no canal E é nóis Tamo junto Um abraço Para vocês Tamo junto